Eu tô fazendo dinheiro no topo, mano, tipo ouvindo isso choro Quero ouvir de novo a sua voz Não existe distância pra nós Olha como o tempo é tão veloz Agora você quer ir Vai ser difícil de se acostumar Dormi sozinho sem você pra me arrar Sempre soube que teria um fim Não queria que fosse chegar Você procura motivos pra poder ir E eu só quero que você pense em ficar Sempre quis te fazer sorrir Olha onde nós foi parar Agora que você quer ir Vai ser difícil de se acostumar Dormi sozinho sem você pra me arrar Sempre soube que teria um fim Não queria que fosse chegar Você procura motivo pra poder ir E eu só quero que você pense em ficar Sempre quis te fazer sorrir Olha onde nós foi parar Agora só penso no que se passou Desculpa se eu errei amor Será que é tarde pra poder acertar Dormi no lance agora que eu fui acordar Pensando bem É um jovem do lance agora que eu morro E agora você quer ir Vai ser difícil de se acostumar Dormi sozinho sem você pra me arrar Sempre soube que teria um fim Não queria que fosse chegar Você procura motivos pra poder ir E eu só quero que você pense em ficar Sempre quis te fazer sorrir E olha onde nós foi parar Olha onde nós foi parar E 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 tô no meu mundo em tão pouco tempo Antes de tudo eu tava sofrendo Sem você vivia no veneno Do nada tudo mudou Você me mudou quando você me nota Eu já te observava, achou que você nem repara Jamais eu imaginava que você tava preparado Pra ser feliz e eu me envolvi Porque eu te quei Não quero deixar tudo pra trás Não posso deixar tudo ser igual Você tenta a vida à porta Me trancar, vai me deixar na solidão Na solidão Agora você quer ir Vai ser difícil de se acostumar Dormir sozinho sem você pra me agarrar Sempre soube que teria um fim Não queria que fosse que chega Você procura motivos pra poder E eu só quero que você pense em ficar Sempre quis te fazer sorrir E olha onde nós foi parar 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 Obrigado.